Você já ouviu falar em tatarca? O nome refere-se a um grão muito popular na gastronomia polonesa e também ucraniana. É o trigo mourisco ou então trigo sarraceno, como também é conhecido. Bom, independente do nome, o que chama atenção são as qualidades nutritivas da semente e a importância na dieta dos povos eslavos. Por isso, nossa equipe foi até o norte catarinense saber um pouco mais sobre o cultivo. As flores são brancas, pequenas e delicadas. A paisagem alva atrai atenção pela beleza e pelo aroma, levemente adocicado. Um banquete para os insetos. As sementes são escuras e têm formato triangular único. Para uso na culinária, a casca externa precisa ser removida. Assim, é o trigo mourisco ou trigo sarraceno. Mas para os poloneses, tatarca. E para os ucranianos, rética. De origem asiática, a planta é muito difundida na Europa por causa das qualidades nutritivas das sementes. Em Santa Catarina, descendentes dos povos ucranianos e poloneses preservam o cultivo do trigo mourisco, no norte catarinense. Mas por aqui, eles chamam tatarca. A época da floração da tatarca é encantadora. As lavouras ganham esta coloração branca e se enchem de insetos. Borboletas e, principalmente, as abelhas vêm aqui coletar pólen e néctar e acabam desempenhando um importante papel da polinização. É assim que a tatarca, esse grão típico da culinária polonesa e ucraniana, se mantém preservado por gerações. Para chegar até Itaiópolis, a semente da tatarca cruzou o Oceano Atlântico, nos navios vindos da Europa e foi plantada pela primeira vez lá por volta de 1891, época da colonização em Santa Catarina. A produção cresceu e até chegou a ser exportada para o Japão, na década de 80. Mas, com o passar do tempo e já em declínio, o cultivo da tatarca ficou restrito a poucas famílias. Uma tradição passada de pai para filho. Então, eles trouxeram isso com eles, antigamente, né? Então, eles sempre tratavam a gente com a tatarca, né? Então, a gente cresceu porque o arroz era mais difícil. Então, a tatarca veio com eles. Então, aprendimos com eles. Então, a gente está dando continuidade. E por que você resolveu produzir agora em maior escala? Porque o pessoal está comendo mais. Aprendeu a comer, está comendo, né? Eu acho, assim, hoje interessante que a gente vê que já hoje está sendo falado em merenda escolar. Tem um município aí que até ganhou alguma coisa em prêmio, que a tatarca está presente na merenda escolar. Então, é bom as crianças comerem, né? Então, é o futuro. Lucas é filho do Davi e herdou do pai o gosto pela produção da tatarca. Ele nos explica como é o cultivo no campo. Ela é pouco exigente, né? Então, só com os nutrientes do solo, ela cresce normalmente. Então, a gente, assim, faz uma gradagem do solo, faz um preparo como outra cultura. Daí, tu pega e faz um semeio. Pode ser a lanço. Eu agora já estou com máquina, né? Fazendo um lanço, a lanço com máquina. Daí, eu faço a gradagem de novo, para incorporar. E ela vem nesse estande que nem está aqui. E logo ela começa a florescer e ficar bonita como está aqui. É necessário adubar essa área onde você faz o plantio? É, assim, ela cresce mais em resíduos, né? Resíduos de outra cultura. Se é azeis necessário, a gente põe, corrige um pouco, né? Com insumos. É uma cultura muito rápida, né? É, uma cultura rápida. Você pode fazer várias no ano, né? Então, você pode fazer, depende do ano, você faz até dois cultivos, né? Esse é um cultivo mais tardio. Então, a gente faz um mais de setembro, né? Setembro. E agora faz um outro mais tardio. E essa planta, ela serve também como cobertura de solo? Ela tem um poder de soltar bem a terra, né? Ela tem, assim, uma propriedade muito boa para a terra. Aqui você eleva a matéria orgânica, né? Embora não seja uma palha, assim, muito dura. Ela é uma palha mole, que se dissolve rápido. Mas tem um bom, assim, potencial para a terra. Como é que é feita a colheita, Lucas? A gente faz por modo de colheitadeira, né? Antigamente era feito o trabalho todo, manual. Agora a gente já adquiriu a máquina. Tu passa a colheitadeira e daí é para o processo de secagem. Descascar a tatarca sem quebrar os grãos é um desafio. No passado, cada família tinha o seu descascador manual de cereais, feito de pedra, também chamado jorna. No caso da família Bosse, hoje eles têm um classificador e um descascador feito de madeira, especialmente desenvolvido para este fim. O importante é manter a integridade dos grãos, pois o valor de mercado é melhor. Para que a tradição do cultivo e do consumo da tatarca não se perca, a Ipagre trabalha junto às famílias de agricultores de Itaiópolis, levando informações sobre o cultivo, o processamento artesanal, comercialização e uso na culinária. Cada família cultivava a sua roça de tatarca. Mas com as modernidades chegando, o pessoal começou a comprar um do outro e não mais produzir. E até que ficaram bem poucas famílias produzindo a tatarca. E a família do seu Davi Bosse é uma das famílias que produz. E eles estavam com dificuldade em acessar o mercado com isso, pelas dificuldades com embalagem. Então ele nos procurou e a gente ajudou ele a montar uma embalagem, um rótulo, para que ele pudesse levar para o mercado, então não mais a granel, porque o mercado não estava mais aceitando. E dessa forma o mercado se abriu novamente, ele conseguiu colocar toda a produção e precisou até aumentar a produção, tanto dele quanto também ele compra de outras pessoas para beneficiar, para descascar e embalar, então assim colocar no mercado.